O cortejo de abertura do Festival de Inverno Não Deixa a Cultura Morrer percorreu as ruas do Centro Histórico de São João del Rei ao som do Maracatu. É o nosso cortejo de abertura do Festival de Inverno Não Deixa a Cultura Morrer. O pessoal do Maracatu está começando a concentração, daqui a pouco a gente arrasta o povo lá para a Avenida. Na programação, mais de 100 atividades culturais que prometem agitar a cidade nos próximos dias. Hoje a gente tem um show de abertura do Tia Anastácia e amanhã na Vitória a gente tem teatro hoje. São nove atrações só hoje na abertura do festival. A gente tem uma extensa programação de mais de 100 atividades culturais pela cidade. São nove dias, começa hoje, dia 16, até o dia 24 de julho, domingo que vem, aqui em São João del Rei. Vai bombar e a gente espera e convida todo mundo para participar do Festival de Inverno. A iniciativa surgiu de uma mobilização popular para criar um evento alternativo ao inverno cultural da UFSJ, que este ano teve sua edição cancelada. No geral, São João del Rei inteiro abraçou a causa, todo mundo colaborando de uma certa forma. A gente foi trabalho de formiguinha, a gente foi começando e veio agregando um monte de gente participando do festival. Inclusive, durante ele, a população está convidada a participar também colaborando, porque a gente precisa de pessoal para estar nas atividades, fazendo a monitoria, enfim. A gente tem um monte de voluntário aqui, até a parte estrutural do festival é voluntária, foi uma mobilização social mesmo, é edição colaborativa do Festival de Inverno. No cortejo, o que não faltou foi cultura. É muito interessante esse festival de cultura, que é o contrário do inverno cultural, para não deixar a nossa cultura acabar, para a gente não parar e não desanimar. Com dinheiro ou sem dinheiro, fazendo cultura, que é isso que a gente faz nos nossos bairros, nos nossos morros. Então, para a gente é muito importante, não é a primeira vez que a gente está participando. A gente está sempre aí nos eventos da cidade, graças a Deus, a gente é bem visto, bem convidado.